Vem chegando o time do Ceará, na direita o Misael tá partindo, pegou numa boa, grande momento, um toque por baixo, a defesa tirou, voltou com o time do Ceará com o Kempis, levou pro Ossiel, olha a bomba, olha pro gol, GOOOOOOOL!!! É do Ceará, no chute do Ossiel, o goleiro rebateu, falhou, e arquibancada tá tremendo aqui no Castelão, a torcida ao Vilegra fazendo a festa, um pro Ceará, zero pro Goiás, Paulo César Arões. E o interessante foi ver como todo o banco do Ceará correu pra abraçar o Ossiel, o Ossiel que vem sendo bastante criticado nas últimas partidas, e fez o gol, e todo o banco, e todo o time, na verdade, com o banco de reservas, correu pra abraçá-lo e pedindo à torcida o aplauso para o lateral do Ceará. O gol foi uma tremenda, uma falha também do Arlen, a bola foi ali meio venenosa, e pode-se dizer até que o gol foi do Arlen, de cabeça, olha só. É verdade. Um gol meio esquisito, pegou bem ali a jogada do Misael pelo lado direito, aparecendo como sempre apareceu no início do campeonato, antes da contusão, fazendo a jogada pelos flancos e criando situações de gol, e o Ossiel consegue marcar aí o que eu acho que é o primeiro gol dele pelo Ceará. É isso sim, PC, e o Arlen ficou lá no chão sendo atendido, parece machucado ali, mas vai se recuperar agora, Bosco, como começou ruim pro Arlen esse jogo, hein? Primeiro teve que ir lá trocar o meião a pedido do Arlen. É verdade. Voltou lá pro vestiário, depois todo mundo esperando por ele pro jogo começar, e agora esse lance aí do gol, né? Vai ficando com o Wellington Monteiro, pode até bater pro gol, ameaçou, bateu direto pro gol. Gol! É do Goiás, o Wellington Monteiro, na marca de 41 minutos do meio da rua. Olha só, pegou na veia, foi morrer no fundo do barbante. Um pro Ceará, um também pro Goiás, Paulo César Norois. E não dá pra dizer que é uma surpresa o gol do Goiás, né? Porque vinha se anunciando aí, há tanto tempo, nesse segundo tempo, a pressão do Goiás em cima o tempo todo, criou três, quatro situações reais de gol, a trave já salvou, o Michel Alves já fez milagre, chega uma hora que a bola acaba entrando, né?